Você votar e a reportagem sobre esse assunto você vê no Balanço Geral. Salsicha, é isso mesmo. Vamos falar então sobre essa questão do reajuste de professores e educadores da rede municipal aqui de Maringá. Porque no próximo dia 14 tem uma assembleia, inclusive com indicativo de greve. E sobre isso quem vai conversar com a gente é a Priscila Guedes, que é a presidente do sindicato que representa a classe. Priscila, essa assembleia, o que vai acontecer nela? Porque já teve uma outra assembleia, né? Como é que ficou a situação toda aqui em Maringá? Então, na última assembleia do dia 1º nós aguardávamos uma posição, uma proposta concreta da administração, o que não veio. O que trouxe então muita indignação para a categoria, porque isso daí demonstra um desrespeito para a categoria em relação à administração. Nesse sentido foi marcado, remarcado uma nova assembleia, aí sim com indicativo de greve e assembleia permanente. Mas, agora, inclusive com a gente quer demonstrar, enquanto profissionais da educação, que nós queremos negociar. E para isso, então, nós prorrogamos o prazo para que a outra assembleia, então, aconteça dia 14 de setembro, para que o prefeito apresente uma proposta concreta. Porque até o momento ele não apresentou absolutamente nada. Então, nós precisamos que ele apresente alguma coisa para que a categoria faça sua avaliação. E aí sim, a partir dessa discussão, possa realmente ver se vai designar e resultar numa greve ou não. Para o pessoal de casa entender, qual que é o valor desse reajuste? Porque aqui em Maringá é um pouco diferente do que acontece em outros municípios, porque existem classes diferentes também de professores ali, né? Quanto que é o reajuste para cada um desses professores, educadores infantis? Bom, são três categorias hoje que estão dentro das unidades escolares que têm direito ao piso, infelizmente somente. Nós temos os professores 40 horas, os professores 20 horas e os educadores infantis 30 horas. Quero, inclusive, deixar ratificado e uma observação aqui, que a própria administração reconhece todos esses profissionais com o direito ao piso. Então, nesse sentido, foi identificado que até dezembro de 2021, para os profissionais de 20 e 40 horas, sempre foi pago, inclusive, acima do piso. Só que com o reajuste, a partir de janeiro de 2022, esses profissionais também começaram a receber abaixo do piso nacional. E aí, o que nós temos é até um escândalo, os profissionais de 30 horas, esses nunca foi garantido o piso nacional, o mínimo não foi garantido. Então, esses profissionais, diferente dos outros, em janeiro já passavam aí de 61% a sua defasagem. Os profissionais de 20 e 40 horas, nós, é uma porcentagem muito tranquila, inclusive, de resolver entre 7% e 9% para alcançar aí a defasagem. Mas os profissionais, os educadores infantis, esses estão acima de 61%, inclusive, com reconhecimento da própria administração. Se nesse prazo, até o dia 14, a administração não oferecer nenhuma proposta, pode ser que entre em greve? Infelizmente, sim. Se ele realmente demonstrar nenhum interesse, nenhum respeito para a categoria, inclusive, acho que o gesto de prorrogar a Assembleia, que já sairia um indicativo de greve, prorrogamos, estendendo essa condição de negociar, nós queremos, então, que o prefeito apresente uma proposta. Se mesmo assim, depois de tantos meses negociando, não sair nenhuma proposta, o que nos resta, infelizmente, é a greve. Essa é a presidente do Cismar, aqui de Maringá, falando e explicando certinho a situação por parte ali do sindicato, que representa os professores do magistério. Vocês entenderam? Tem a defasagem, tem ali, porque como tem categorias diferentes, um é um pouco mais, um é um pouco menos, mas eles falam que tem o direito de receber ali o aumento. A enquete está aqui, está vendo? Está aqui, você entra no YouTube da RIC TV e vota. Deixa eu ler o que a prefeitura emitiu de nota, porque toda vez que a gente fala alguma reportagem, por exemplo, do município, a gente pede uma nota. E vamos ver o que eles enviaram de nota. A prefeitura respondeu, através de uma nota, que a Justiça Federal anulou a portaria do Ministério da Educação, que concedia o reajuste de 33,24% sobre o piso salarial nacional para os professores do ensino básico em todo o Brasil. Conforme determina a lei, apenas a portaria emitida pelo governo federal não tem validade isso que a prefeitura de Maringá está falando, tá bom? E esse benefício deve ser feito obrigatoriamente por lei específica. Entretanto, a prefeitura de Maringá diz que já paga hoje os professores um salário acima do referido piso nacional. E em relação aos educadores infantis, a gestão reforça que não há piso salarial regulamentado para a função. No entanto, o município realiza um estudo sobre o impacto financeiro do reajuste entre os servidores ativos e os aposentados para, assim, avançar com mais medidas de valorização dos profissionais, considerando que a lei de responsabilidade fiscal tem que ser colocada em prática também. Então, pelo que a nota falou, como foi anulado, diz que o decreto do presidente não obriga os municípios a pagar. e, por outro lado, eles estão falando que já paga acima do piso nacional. Será que é isso mesmo? Agora fica aquela pergunta. Quem é que está falando a verdade em tudo isso aí, hein? Os professores vão ficar bravos com essa nota da prefeitura, hein? É isso mesmo, prefeitura? Isso que vocês mandaram eu falar na nota é o que vai acontecer, o que está acontecendo? Os professores vão ficar bravos com vocês, hein? E eles já mandaram mensagem, dizem que não vale para Maringá. O pau vai torar aí. Vamos lá. A enquete está aqui e você responde agora. Você que é professor, você que é pai de aluno, você que acompanha o programa do Salsicha e o Balanço Geral. 45 votos até o presente momento. 73% disse que a prefeitura tem que dar ali a reposição e dar o aumento para os professores do magistério. Vamos aguardar. Vou deixar a enquete mais alguns minutinhos ali para você ir lá e votar e dê sua opinião através também do YouTube da nossa RIC TV Maringá. Tá bom?